Veja aí galera, seis meses que essa glama foi plantada no morro aí, ó. Tá vendo que barranco bruto aí, ó. Tá verdinha, verdinha. Ao você plantar ela, é bom aguar pelo menos todos os dias. Na primeira quinzena, né. Depois pode aguar uma vez por semana. Essa daqui tem uns dois meses que a gente não agua ela, ó. Tá vendo aí como é que ela tá? Peguinha, peguinha, tá. Tá vendo aí que lindo aí? Top mesmo, tá. Seis meses, ó. Como é que ela tá verdinha aí, ó. Verdinha, verdinha aí, ó. Tá vendo a canaleta aí que a gente faz de concreto aí? Tá a nossa obra por aí, ó. Fica top, tá. Tá vendo aí você que quer segurar um barranco? Fica muito bom o morro aí, tá vendo? É isso aí galera, deixa seu like aí. BR.danilo.nones Tchau. Tchau. Obrigado.